Pois eu e você agora, vamos mergulhar no maior assalto a banco da história do Brasil Solta essa ponto 50 no tripé, encaixei lá na Fiat Toro Tá chegando o Natal e eu tô duro, quero o meu presente de ano novo Assalto milionário, me envolvo, sou monstro na arte de roubar Se der ruim tá tranquilo, eu nem me movo, boto meu fuzilzão pra barulhar Na pista de um dia tá ligado, quem conhece já sabe não nega Se mexer com emício e bocão, os piscicos de sampa te pega Vacilão, pão no cu, sai da reta, os moleque da 20 é radical Nas antigas era só de pistola, mas hoje em dia eu picoto os pilantras de fã Dá a imagem, vai, 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 vai meu, tá acho que eu troco pra brincar Madrugada de terror, uma cidade de sul Oito caras entram, mais armados do que o Rambo Tavam mais armados do que o Rambo Chão o gerente de agro dele com a mão, o fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme É porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do que o Rambo Chão o gerente de agro dele com a mão, o fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme É porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do que o Rambo Se eu e você agora vamos mergulhar no maior assalto a banco da história do Brasil Solta essa ponto 50 no tripé Encaixa ela na Fiat Toro Tá chegando o Natal e eu tô duro Quero o meu presente de ano novo Assalto milionário, me envolvo Sou monstro na arte de roubar Se der ruim tá tranquilo, eu nem me movo Boto meu fuzilzão pra barulhar Na pista de uns dias tá ligado Quem conhece já sabe e não nega Se mexer com MC Bocão Os piscicos de Sampa te pega Vacilão, pau no cu, sai da reta Os moleque da 20 é radical Nas antigas era só de pistola Mas hoje em dia eu picoto os pilantras de fã Vai, 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 vai meu Acho que eu troco pra brincar Madrugada de terror Uma cidade de sul Oito caras entram mais armados do que o Rambo Tavam mais armados do que o Rambo Chama o gerente de agro dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme Não é porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do que o Rambo O gerente de agro dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme Não é porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do crime Não é porque nós tá lá na TV Não é porque nós tá lá na TV